Bom, abençoados, hoje é quinta-feira. Gente, agora eu já tô no beijinho. Gente, olha a bagunça que tá aqui na minha cozinha. 8 horas e 28 da noite. E olhem essa geladeira. Ai, gente, tô filmando ela. Não tem vergonha? Não tem. Ah, vai aparecer no meu vlog? Olha isso, gente. Aqui temos torta. Bem bonita, ó. Não ficou vermelho o de baixo. Olha que lindinho. A minha irmã, ela vai vir decorar. Bom, abençoados, hoje é quinta-feira. Agora é por volta de quase 10 da manhã. É nove e pouquinho, sabe? Mas nove e meia, por aí. Eu comecei a fazer os brigadeiros. Eu ia acordar mais cedo, né? Mas não deu pra me acordar mais cedo, não. Porque ontem foi o dia que eu dei um pega aqui em casa, sabe? Só um tapa mesmo. E cuidei de mim. Aí eu fiquei muito cansada. Eu precisava cuidar de mim, gente. Eu já lavei o cabelo, hidratei. Fiz minha chapinha, né? Que eu vou ter que repassar. Normal, né? Meu cabelo, quando eu durmo, amassa tudo. Enfim. Mas o importante é que já tá num caminho bem andado já. Que é só repassar a chapinha. Tá hidratado, tá lavado. E também fiz minha sobrancelha, né? Porque quinta e sexta e sábado vai ser muito corrido. Não vai dar tempo de parar. De eu parar pra me cuidar. Não vai dar tempo. E eu preciso estar arrumada, né? Porque eu sou a mãe do bebê. Eu sou a mãe do bebê, né? Eu falo bebê, mas... Mania de falar bebê. A gente só tem um filho. A gente fala bebê. Mas ele é meu pequeno, né? Então, eu sou a mãezinha dele. Então, eu tenho que estar arrumada, né? Então, gente. Voltando aqui, ó. Já tô no preparo, tá? Primeiro o brigadeiro. Aí, eu... Eu coloquei no meu brigadeiro um pouquinho de margarina. Que não precisava, mas eu coloquei. Aí, eu coloquei duas... Dois italaques. Leite condensado. Coloquei quatro colheres de nescau. E coloquei um creme de leite também da italaque, tá? Jogado ali na pia, já. Ó a minha baguncinha aqui na pia. Benção do Senhor. É... Não é bagunça. É benção. É isso aí, gente. E aí, eu coloquei e misturei tudo. Liguei o forno. Liguei o fogo. E agora, eu vou mexer até dar o ponto de brigadeiro pra enrolar na mão, tá? E é isso aí. Depois, eu vou pro beijinho. E eu acho que eu vou fazer mais um de brigadeiro. Porque brigadeiro o povo gosta mais do que beijinho, né? E aí, fica mais brigadeiro do que beijinho. E amanhã, sexta-feira, que no caso hoje é quinta, né? A gente vai fazer o brigadeiro, a gelatina. Vamos enrolar a balinha. Naquele... Nesse saquinho aqui, que eu não sei falar. Nesse pacotinho de bala. E aí, amanhã, sexta-feira, vai tá mais puxado. Porque amanhã é bolo. Rechear bolo. Cobrir bolo. E torta. E pastel. Amanhã vai tá mais puxado. Mas em tudo dá graça. Deus vai nos ajudar. E é isso aí. Acordei cedo, entre aspas, né? Mas acordei. Já arrumei minha cama. Já dei um tapa lá no banheiro, que eu gosto de arrumar todo dia. E a Manoel tá dormindo. Tá? E a casa tá toda organizada. Só vou ficar aqui mesmo na cozinha hoje. E fazendo as coisas do aniversário. Ontem eu já fiz almoço. Já fiz marmita. Então, já temos almoço. Só de pegar marmita, esquentar e comer. Fui esperta, não fui gente? Então, deixa eu terminar aqui o meu brigadeiro. Gente, agora eu já tô no beijinho. É... Agora é 10h22. Aquela hora que eu falei pra vocês que era 9h30. Não era. Era 9h50. E agora é 10h22. E demorou pra caramba. O brigadeiro. Acho que uns 20 minutos, né? Acho que é por aí. E agora eu tô no beijinho. Diz que beijinho é mais rápido, né? Então, eu coloquei um leite condensado. Coloquei um creme de leite, né? E acho que foi dois leites condensados. Desculpa. Dois leites condensados. Uma caixinha de creme de leite. De 200ml. E... 100g de coco, tá? E o brigadeiro. Se eu falei uma caixinha, não é. É duas caixinhas. De... Leite condensado. E uma caixinha de creme de leite também. E quatro colheres de... Nescau. E também... Metade de uma colher de manteiga. Que eu me arrependo de colocar. Eu vou colocar... Na próxima... Eu vou ter que fazer mais um, né? Aí na próxima eu não vou colocar manteiga. Só pra manter a prova, sabe? É isso aí, gente. Deus me ajude. Já tá esfriando ali, ó. Eu acho... Que aquele ali vai dar uns... 100 doces. Eu acho, tá? É... Não sei se eu faço mais ou não. Não sei se é besteira. Eu vou fazer mais docinho ou não. Acho que é besteira, né, gente? Acho que eu vou fazer... Só esses dois aqui e tá bom. Aí caso falte, eu faço mais um. Caso falte, eu faço mais um. Mas... Sei lá. Se eu faço muito. É só pra acompanhar com bolo, né? Não tem necessidade de ser tanto assim. Eu acho que aquele dali dá uns 100. Eu acho. Eu não tô lembrado da festa da Mandinha. Quantas que eu fiz. Mas é bom eu falar em vídeo. Porque aí eu vou ter a certeza. Né? Eu vou voltar aqui pra falar pra vocês. Depois que tiver tudo informado. Eu vou tentar gravar pra vocês um pouquinho. A gente... É... Enrolando. Mas... Se eu não conseguir gravar... Porque às vezes minha amiga tem vergonha, né? Se eu não conseguir gravar... Aí eu venho falar. Gente, deu tantos doces... É... Beijinho e tantos brigadeiros. Aí próxima vez que tiver uma festinha aqui. Eu já vou saber que... Duas caixinhas de leite condensado. Dá tantos brigadeiros. Tantos beijinhos. É até melhor pra mim. Pra mim saber. É isso aí, gente. Bora fazer aqui. E continuar, né? Porque eu vou gravar nesse vídeo. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Fazendo pastel. Fazendo torta. Fazendo bolo. Então essa daqui vai ser a preparação. Do aniversário da Manoel. Talvez eu coloque a decoração também. Vamos ver. Tá? E é isso aí. Bora lá. Abençoados e abençoadas. 8 horas e 28 da noite. E olhem essa geladeira. Eu nem mostrei pra vocês fazendo o brigadeiro. O beijinho. E a gelatina, né? Porque tá muito corrido por aqui. Olha essa geladeira. Só pra deixar registrado como que tá. Falta colocar aqui também a gelatina. Olha isso. E olhem aqui, ó. Da parte do... Da mistura. Jesus Cristo. Que bênção, né? Igual minha amiga falou. É bênção de Deus. Né, Magali? Tem vergonha de aparecer? Tem? Você terminou da chuva? Tem vergonha? Ai, gente. Tô filmando ela. Não tem vergonha? Eu tenho. Ah, vai aparecer no meu vlog? Olha isso, gente. Aí o que eu tenho que fazer, ó. Já ergui tudo aqui pra passar um paninho no chão. Porque senão vem formiga, né? Não dá certo. Pelo menos um paninho eu tenho que passar. Ó. Passar um paninho aqui também. E poder tomar meu banho. Lá fora tá uma bagunça aqui. Acho que só amanhã eu vou mostrar pra vocês. Vai amanhecer, vai ficar mais claro. Aí eu mostro pra vocês. Sendo que talvez eu acorde mais cedo pela arrumada lá. Lá fora. Vou pegar as bagunças que tá lá. E aí eu mostro pra vocês. Porque não vai dar tempo de eu ficar gravando não. Nessa loucura, né, Magali? Nessa loucura não dá pra gravar tudo não. Mas amém, né? Em tudo dá graças. Ai, que desculpa, gente. E aí eu mostro pra gravar tudo não. E aí eu mostro pra gravar tudo não. Hã? Má com a gravar tudo não. Como é que nós falha então? Tá ficando nervosa? Vou me deitinho. Você não me pronto, né? Gente, olha a bagunça que tá aqui na minha cozinha. Que tá bom? Que ela fez um leite de bola. Cadê, Thaís? E esse cabelinho? O seu copo de medido. Tá com leite? Magali... Não, mas é que ele molhou o bolo e ele tá com o negócio dentro. Mas é que tá com açúcar? Não. Só um pouquinho. Isso aqui molha. Isso aqui pode sentar no plano? Pode. Socorro Deus! Socorro Deus! Socorro Deus! Eu falo? A cara da tia no vídeo. Socorro Deus! Socorro Deus! Cadê o Manuel? Cadê o Manuel? Cadê o Manuel? Tá bom! É isso aí, tá bom! Gente, bem mais tarde por aqui. Agora já é dez e pouco. Ontem eu terminei o serviço a esse horário e hoje não. Enfim, gente, vou mostrar pra vocês aqui tudo que tem pra fazer. É que o chão não vai dar pra vocês verem, mas tá muito sujo, ó. Tá muito sujo o chão da sala e da cozinha. Da cozinha é pior. Aí tem tudo isso aqui, ó, pra me organizar, jogar no lixo, lavar, guardar. Ó. Aqui temos torta. Nem dá pra ver, gente. Ó. Aqui temos torta. Ali tem torta que terminou de assar também. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. A torta tá bem bonita, ó. Temos torta que terminou de assar. E o bolo que eu terminei de fazer agora há pouco. Não ficou vermelho o de baixo. Gente, o meu bolo é gostoso, mas eu não sei deixar ele bonito, tá? Mas como eu optei por fazer, o importante é tá gostoso, né? Ó. Ficou rosinha. E esse aqui eu acho que eu vou cantar parabéns, tá? Olha que lindinho. Branquinho. Aí eu coloquei mais corante, ficou vermelho. Tá vendo? Ficou muito bonitinho. Aí a gente vai fazer o topo de bolo do relâmpago. E aí a gente vai cantar parabéns com ele mesmo, tá? Mas são duas formas de bolo. E confesso que eu tô acabada. Vocês tão me vendo aí, né, gente? Tô cansada. Tô acabada. Mas enfim, dei o meu melhor, tá? O meu melhor. Ontem, hoje e amanhã eu vou dar o meu melhor em nome de Jesus. Emanuel tá ali, ó. Sem jantar. Sem almoçar. E sem tomar banho. Que eu já vou dar banho nele agora. Prioridade é ele. Olha a mesa. A bagunça que tá. A sujeirinha, né? Aqui também, ó. Acabei de tirar o pano de cama da Emanuel. Porque a criança, né? Hoje veio minha sobrinha e veio um amiguinho da Emanuel. Querendo ou não, ele sobe na cama, né, gente? Super normal. Super entendo. Super de boa. Aí eu fui, né? Já que fica assim com o pé no chão. Aí vai lá pra fora. Entra pra dentro. E depois sobe na cama. Aí eu fui e tirei o... Coloquei outro paninho de cama ali pra ele dormir, tá, gente? Sem problema algum. Eu entendo quando tem criança, tudo. Eu entendo que eles gostam de subir na cama. Eles gostam de brincar. E eu super entendo. Mas aí depois eu vou e tiro, né? Pra ele dormir no limpinho. Aí o banheiro tá sujinho também. Aqui, ali. Aí eu vou dar uma lavadinha, assim, na pia, no vaso. E vou passar um paninho no chão. Aqui no nosso quarto, eu vou devolver tudo pro quartinho da Emanuel. Essas coisas aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei tudo aqui no quarto. Por quê, gente? Olha a bagunça lá de roupa pra lavar. Eu coloquei tudo aqui no quarto. Por quê, gente? Aqui no meu quarto tem porta. Aí eu fechei a porta pra as criançadas não ficarem vindo aqui no meu quarto, tá? E eu também... Eu sabia que o Emanuel não ia brincar com os brinquedos. Eles iam jogar pra casa inteira os brinquedos. Aí depois quem que ia catar os brinquedos? Dona Thaís. Então, eu já tenho muita coisa pra fazer. Então, eu falei, não. Vou guardar todos os brinquedos. Vou deixar alguns pra eles brincar. E aí, foi isso, gente, que aconteceu. E é esse horário. Bem tarde mesmo. Desde as nove horas. Fazendo bolo. Fazendo cobertura. Fazendo tudo. A tarde pastel. E é isso aí, gente. Minha casa tá nessa situação, tá? E amanhã é lá pra baixo. Lá na casa da minha mãe. Que a gente vai decorar, arrumar, deixar tudo pronto lá. E vai dar tudo certo em nome de Jesus, né, gente? Deus vai me dar força pra dar banho na Emanuel. Pra poder cuidar dele. Cuidar da casa. E amanhã acordar mais sossegada, né? Em relação à casa. E amanhã eu não faço nada aqui. Só vou fazer no domingo, na segunda. Amanhã eu não tenho o que fazer aqui. Ela é na minha mãe mesmo. E depois eu volto com vocês como que vai ficar a casa toda limpa e organizada. Porque não dá pra mim gravar pra vocês, tá? Eu arrumando a casa. Porque já tô bem cansadinha. Enfim, gente. Até daqui a pouco. Gente. Cinco pra meia-noite. Cinco pra meia-noite. Escuta isso. Thaís Barbosa. Cinco pra meia-noite. E eu consegui terminar aqui a área lá de fora, né? Eu não ia varrer. Mas como eu ficava puxando pula-pula pra lá e pra cá. Gente, deu muita areia. Ó. Minha mão tá até calo. Aí eu varri tudinho de um lado. Puxei o pula-pula. Varri tudinho. Aí eu ia dormir fora os brinquedos. Aí todos os panos eu coloquei pra lavar. Coloquei tudo pra lavar os panos, tá? De molho. Organizei aqui. Tá tudo organizadinho, tá gente? Dá pra ver, ó. Tá tudo organizado. Aí agora falta o resto. Nem vou falar novamente pra vocês. Porque vocês já viram o que eu ia fazer. Então vou fechar aqui, ó. Porque já tá tarde, né? E aí... Daqui a pouco eu mostro pra vocês o resto. Tentando achar a chave. E é isso aí, gente. Vou mostrar rapidão aqui pra vocês, ó. Rapidão mesmo, porque já é 1h06. E eu quero tá dormindo já já. Tomar meu banho. E o Lula Thaís. Uma hora da manhã você vai tomar banho ainda. Fora que você tá com a costa quebrada, doendo pra caramba. Sabe por que eu tô gravando e falando, Dona Thaís, Andro? Pra daqui a um ano eu lembrar. Sabe? O cansaço que eu tava. A hora que eu fui dormir, a hora que eu acordei. Pra ver se eu vou querer fazer um bolinho, alguma coisa ano que vem. Enfim. Tá tudo certo por aqui. Foi difícil, foi complicado, mas deu certo. Ó, tudo limpinho. Só esse lixinho pra tirar. Pra jogar fora amanhã cedo. Aqui eu não vou guardar. Tô muito cansada, gente. Nossa, minha costa tá quebrada. Vou ver se eu tomo de pirona pra dormir. Olha aí, ó. Tudo certinho. Tem nenhuma bagunça aqui, ó. Deu uma organizada. Do jeito que tava, gente. Tá muito melhor, ó. Do jeito que tava, tá muito melhor mesmo. E é isso aí. Tá assim. E aqui a sala tá assim, ó. Tudo certo também. Só tá aquela baguncinha ali, ó. É coisas que eu vou levar lá. Isso aqui eu vou levar lá pra... Pro quarto, ó. É coisas que a gente já vai levar pra festa. Então eu deixei ali em cima já. Aqui o quarto é de Emanuel também, ó. Entrando aqui, ó. Tudo certo por aqui. É bem rápido mesmo pra vocês entenderem. Porque vocês viram antes, né? Ó, aqui, ó. Lavei o vaso. Lavei a pia. Passei um pano no chão. E já era. Foi a primeira coisa que eu fiz. Porque eu sabia que o meu marido tava quase chegando pra... Do serviço, né? Pra tomar um banho. E aí eu falei, já vou pegar o banheiro primeiro. Porque aí ele já pega o banheiro mais limpinho, né? Aqui eu vou tirar. Vou pedir pro meu marido tirar pra gente poder dormir. Essa aqui é a cama posta da semana, tá, gente? Então, aqueles brinquedos que vocês viram espalhados por aqui. Não estão aqui. Estão lá no quarto do Emanuel. E aqui atrás... Ai, olha a realidade. Olha essa bagunça, gente. Tudo pra semana que vem, tá? Menos esse tapete do quartinho da Emanuel que tá limpinho. Mas o outro... Eu não sei se eu lavo ou não. Mas tá cheio de roupa pra lavar. Roupa do marido, roupa de casa. Tudo isso aqui, ó. Realidade. É isso aí, gente. Agora eu vou... Tomar meu banho. E vou cair na minha cama pra dormir. Em nome de Jesus. Tomar meu banho e dormir, gente. Porque daqui a pouco... Vocês têm ideia? Que daqui a pouco eu tenho que acordar. Só sei que a minha irmã... A minha irmã, ela vai vir decorar a festa. Dez horas, ela falou. Então eu vou tentar acordar oito horas pra poder tomar um café sossegada. Arrumar as camas sossegadas. E se der tempo, eu vou tirar esse esmalte aqui que tá um horror. Que não dá. Eu não sei se eu vou conseguir pintar, mas eu vou tirar esmalte. E vou repassar a chapinha no meu cabelo. Não tá feio. Mas tem que repassar a chapinha no meu cabelo hoje. Ó. Tá feio não, gente. Mas eu vou... Tá precisando, hein? Limpei a câmera, ó. Pra mostrar melhor pra vocês, ó. Enfim. Vou repassar a chapinha, tudo. E... Seis horas da tarde, minha cunhada vai vir fazer uma maquiagem em mim. E eu tô na minha cabeça. O que que eu vou usar? O que eu vou usar? O que eu vou usar? O que eu vou usar? E minha costa tá acabada. Parece que pegaram uma marreta, um martelo e... Pá, pá. Na minha costa inteira. Mas estamos vencendo. Amanhã tem mais uma parte, tá? E é isso aí, gente. Daqui a pouco já acabou a festa. Já não tem mais nada. Só as bagunças pra gente arrumar. Porque aí é bagunça. Pós-festa é bagunça. E... Continuar a vida. E o ano que vem, dona Thaís. Você vê direito se você vai querer fazer. Porque você está acabada. Dor na costa. Gente, glória a Deus. Tá? Eu vou falar aqui. Glória a Deus pela vida da Magalinha e pela vida da minha tia. Porque elas me ajudaram demais, demais, demais. Eu falo e fiquei repetindo o dia todo. Gente, eu não sei o que seria de mim sem vocês. Não sei o que seria de mim sem vocês. Né? Que Deus recompense muito, 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 muito. E também minha vizinha Vivi, que me ajudou. Na quinta-feira, né? De tarde. O pula-pula estava quebrado. Minha irmã comprou outra lona. E é difícil de colocar quando é lona nova. E a Vivi veio me ajudar. Aí chegou a Magali, chegou a Vivi. Veio me ajudar. E me ajudou demais, gente. Só tenho a agradecer pela minha vizinha. Amo demais. Minha vizinha que eu converso todos os dias. Enfim, gente. Eu tô com dor. Dor demais. É isso aí. Bora dormir. Que daqui a pouco já é o dia de comemorar o aniversário de Emmanuel. Eu sou grata a Deus por tudo. Porque sem elas nada seria o que seria de mim. Né? E mesmo assim estou cansada. Tá bom? E é isso aí. Bora lá. Bora lá não. É, bora tomar banho e dormir. É, bora lá. E 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 é, bora lá.